10 mil inscritos no canal são 10 mil pessoas que acompanham, além das minhas viagens, a minha história, a minha jornada, minhas superações, são 10 mil corações engajados que procuro inspirar, motivar e ajudar todos os dias através dos meus vídeos no canal e stories no Instagram, são 10 mil que confiam em mim, que pouco a pouco foram se juntando em menos de 2 anos da minha jornada viajante e empreendedora, eu lembro quando tive meus primeiros mil inscritos, 5 mil, mil e agora 10 mil, crescendo sempre de forma correta, para alguns 10 mil é pouco, mas para mim 10 mil é muito mais do que ontem, muito mais do que imaginei, nunca me comparo aos outros e sim a mim mesmo, a você, que me segue, assiste meus vídeos, me manda mensagens, gratidão, desejo muita felicidade, realização e propósito na vida de cada um de vocês, muito obrigado pois por vocês que estou aqui todos os dias, dando o meu melhor para mostrar para vocês como é a vida fora do Brasil ou de onde quer que seja, quero sempre estar compartilhando minhas experiências, quero mostra que no fim do túnel há uma luz para todos e que tudo nesse mundo é possível desde que você coloque seus sonhos e objetivos nas mãos de Deus e confie que sua vitória chegará em nome de Jesus. Bom dia rapaziada, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Fernando Alves e estamos começando mais um vídeo para vocês, acabei de acordar aqui agora, dando uma checada na carga, dando uma checada no carro para ver como é que está, tudo bonitinho, todo ajeitadinho, vou descer esse carro aqui agora e aquele lá né, porque esse aqui eu peguei para poder levar para Alabama e esse vai ficar aqui nessa cidade que eu estou, aqui em Ohio, então eu vou colocar ele lá atrás que ele vai descer agora e eu vou pegar um outro para completar a carga com aquele, para nós ir para Alabama, vou mostrar uma coisa para vocês aqui que é o trailer perfeito para trabalhar nesse ramo, vou mostrar para vocês o trailer perfeito para trabalhar nesse ramo para quem não tem a CDL, está aqui ó, isso aqui é o trailer do meu sonho, se alguém encontrar um trailer desse, mesmo que não esteja indo trabalhar nesse ramo, entre em contato comigo, fala eu vi um trailer desse, está à venda, galera, é meu sonho, venderia esse, na hora compraria esse aqui ó, é o que eu quero, esse é o Take 3, olha o nome dele ali ó, www.take3trailers, chovendo aí? aqui estava chovendo e agora já choveu, aqui está chovendo, isso não é pouco não hein, um litro pouquinho, olha, olha que cidade bonita que está aqui ó, acho que essas árvores não vai dar para mim mostrar para vocês, mas esse terra vai ser barra, isso aqui é no estado do Tennessee, eu acho que é Huntsville o nome dessa cidade, pode ser que eu estou enganado, olha lá coisa linda, não deu para mostrar demais não, que pena galera, talvez eu consiga fazer alguma coisa por aqui linda, tá de linda, parece um pouquinho com bosta, olha os prédios de vidro, olha, maravilhoso o trânsito barado, meteu um alerta aqui, porque os caras vêm atrás rasgando, esse horário é horário de trânsito, hoje meu dia está só carrado no trânsito, peguei trânsito naquela chuva que vocês vêm no Brasil aí, tem trânsito hoje mais cedo, porque a pessoa sai em tudo para trabalhar, não é fácil não moçada, eu vou ter que cair para a minha direita, cair para a direita aqui no meio desse monte de carro aqui, porque minha saída dá logo aqui ó, vou tentar cortar na frente daquele caminhãozão ali, que ele vai agarrar na subida do morro, eu pulo na frente dele, esses caras querem deixar-se, já vê, ó, eles vêm igual boi na cana querendo entrar, é caminhão, fica para trás, é igual boi na cana querendo entrar, sabe, não te deixa aí, caminhoneiro de vez em quando costuma deixar, vamos ver se isso aqui vai ser sangue bom, não é não, não deixou não, filmou um pouquinho de estrada para vocês, porque ontem, respondeu um monte de duas pessoas ontem lá no canal, aí tinha um amigo lá que falou que, falou assim, Fernanda, para de filmar sua carne e filma mais as estradas, que nós não quer ver sua carne, nós quer ver a paisagem, aí é vocês que mandam né moçada, vocês que mandam e nós filmamos, nós filmamos tudo, vocês pedem eu filmo, eu falo e filmo. Deixa eu aproveitar também e explicar para vocês aqui um pouquinho como é que está sendo a nossa viagem, vocês ficarem cientes do que está acontecendo, nós saímos lá de manhã, pegamos um jipe, colocamos o jipe aqui em cima e saímos de Ohio, sentido, nós estamos indo agora aqui a caminho de Alabama, nós já passou o Kentucky, estamos passando agora no Tennessee, não sei se a gente vai passar um pedacinho da Georgia, provavelmente não, eu sei que a gente vai estar lá no Alabama, às 7 e 7 da noite, agora são 5 e 31 da tarde, positiva, e é isso aí, nós vamos descarregar esses dois carros lá amanhã, que hoje não vai dar tempo, provavelmente não, mas nós vamos descarregar amanhã e carregar um Corvette 2021, é daquele bonitão, vocês já devem, nessa altura do campeonato, vocês já devem ter visto foto dele ou vídeo no meu Instagram, que é claro, eu não deixo de postar para vocês aí uns stories, um monte de dois stories, diário, vocês já vão estar sabendo, né, que vai ter dois Corvettes, eu vou pegar um Corvette e uma Mercedes em Alabama, vou tentar procurar um terceiro carro, senão eu vou ter que voltar só com os dois mesmo para Indiana, lá em Indiana, nós temos mais um Corvette para pegar, eu vou falar com vocês um negócio, os Corvettes que nós vamos pegar lá em Indiana, que vai completar o terceiro carro, que vai estar tudo indo para a Massachusetts, nós vamos estar acima do peso, mas eu não quero cancelar essa carga, porque eu sei que não tem balança na minha volta para casa, lá de Indiana para casa, eu tenho, mas provavelmente eu vou estar no final de semana, então a chance é muito grande de não ter nenhuma balança aberta, então eu não vou deixar de pegar uma Mercedes, que é onde eu estou indo agora, de 1.300 dólares, para andar 900 milhas, por que eu vou estar acima do peso? Na verdade, eu não vou estar acima do peso de vindo de Alabama até Indiana, eu vou estar de Indiana para lá, quando eu estiver subindo para casa, eu vou estar acima do peso, infelizmente, mas não posso fazer nada, né, galera, não tenho que ganhar dinheiro, infelizmente o trailer não está me dando o peso suficiente, que é o que eu preciso, e não está dando, né, fazer o que? Já que eu sei que não tem balança aberta, que não vai ter, em nome de Jesus não vai ter, nós vamos embora, assim mesmo, uma vez ou outra não dá nada, positiva? Vamos embora, hein, vamos embora, que nós temos ainda mais ou menos duas horas e meia para poder andar. Bom dia, moçada, bom dia, começando mais um dia, graças a Deus, deu para descansar bem, parei cedo ontem, que já estava bem perto já do local de entregar o primeiro carro, então deu para me parar cedo, só não entreguei os carros ontem, porque já estava tarde, já não estava fora do horário de comercial, deu para entregar os carros, mas na hora de manhã já vou entregar logo, os dois carros e vou ir buscar os outros dois para voltar, vamos tentar achar o terceiro carro para a Indiana, mas acredito que não vai dar, porque eu vou ficar, vai me sobrar só 2.500 libras, eu acho, muito raro achar um carro leve assim, achar, acha, mas é difícil, já estamos quase na divisa de Alabama, estamos em Tennessee, estado de Tennessee, chegando em Alabama, acredito que daqui 10 milhas a gente já está no estado de Alabama, positivo? Vamos que vamos, temos uma câmera instalada ali, vou fazer alguns vídeos de estrada para vocês, ainda estou aprendendo a mexer com essa câmera ainda, não sei se os vídeos vão ficar bons, porque eu quero fazer pelo menos um teste primeiro, mas em futuros vídeos aí que eu fizer, vai ser quase tudo feito por ela, não sei ainda se a qualidade é boa, igual eu falei, os vídeos que eu faço tudo é pelo meu celular mesmo, se não der alguma diferença vai ser dali, beleza? Vamos que vamos, já já eu volto com mais novidades aí, estamos entrando no estado de Alabama agora, já ouviram aquela música, Sweet Home Alabama, seja bem-vindo, Sweet Home Alabama, muito bonito esse lugar, muito bonito, verde, essa época do ano é a época mais linda que eu acho, é a primavera e o outono, muito lindo, as árvores, as plantas, que é a coisa mais linda do mundo, olha que paisagem linda, tudo isso que nosso Deus criou, não vai aparecer nada, não é para com o vídeo, não tem muita coisa não, daqui a pouco a gente volta, chegamos galera, para poder entregar o primeiro carro, só que tem um probleminha, o probleminha é que o gate está fechado, a gente chama gate, mas é portão né, produzindo aí para o português para vocês, o portão está fechado aqui ó, cadeado, a loja está fechada, vou virar a cama para vocês, fazer um zoom, vem lá, fechado, já tem uma plaquinha lá dentro, aquela janela lá do meio, lá estreito de lado, open, mas ela está apagada, está fechada a loja, é aqui que eu vim deixar o Jeep, falando em Jeep, tem até um Jeep ali ó, provavelmente aqui é um segundo lote que essa loja deve ter né, onde deixa mais pouco carro, e nós estamos aqui parados, eu saí cedo demais, eu não era para ter saído muito cedo, eu estava só 38 minutos do local onde eu ia vir deixar esse carro, estava 38 minutos, agora eu tenho que esperar, eu cheguei aqui, já tem mais ou menos quase uma hora já que eu cheguei aqui, estou guardando, são 8h20, falando no site deles que eles abrem às 9 horas, eu vou esperar até às 9 para poder ver se eles aparecem, ainda não comecei a desamarrar o carro ainda, porque geralmente é raro acontecer, mas às vezes o cara chega e não leva esse carro para mim, para a loja principal, aí eu tenho que andar mais um ou duas milhas para baixo, para qualquer lado, mas é isso aí, não vejo a hora de tirar esses dois carros aqui para me coletar meus outros carros, para poder voltar para trás, para casa né, nós temos que parar em Indiana, como eu já falei, para pegar um outro Corvette, Corvette galera, vocês viram aí no vídeo para trás aí que eu carreguei um Corvette, carro muito baixo, muito difícil de pôr no trailer, e hoje nós vamos pegar dois, aqui em Alabama nós vamos pegar um, vou jogar ele aqui na cabeceira, lá em Indiana nós vamos pegar outro, então eu vou voltar para trás com uma Mercedes e um Corvette, até em Indiana, de Indiana eu vou pôr mais um Corvette em cima, essa carga está pagando 1.300 na Mercedes, 1.100 no Corvette daqui, mais 1.100 no outro Corvette, tá, carguinha boa, mais ou menos aí 900 milhas, eu já fiz uma viagem de 3.000 para cá, de Massachusetts para Ohio, esses dois carros aqui estão pagando 1.400 dólares, os dois, de Ohio para cá, agora eu vou voltar com mais, deixa eu ver, eu sou bom demais de matemática, nosso Deus, 1.100, 1.200, mais 1.300, faz a conta aí galera, 3.500 dólares né, bom demais de matemática, mais gastado, mas é isso aí, vamos esperar o pessoal chegar aqui para eles abrissem aqui para nós, e nós dar um jeito de cair na estrada de novo, parecendo uma casa, parece que até mora gente aqui, pensando até em nós já bater na porta, mas é isso aí, está aí o jipão, não funciona, só funciona com um carregador de bateria, e ligar ele, sair com o carregador nele, se eu tirar o carregador de novo, eu estou vendo ali embaixo, lá do outro lado, tem um car wash, que é um lava jato, um lavador de carro, eu não sei se dá para a gente mesmo lavar o carro da gente, que parece que só tem aquela entrada lá de você enfiar o carro e as máquinas mesmo lavam, eu estou pensando em dar uma caminhada lá, se tiver como lavar só a caminhonete, eu vou enfiar aqui, nesse lote grande aqui, vou estacionar ali, vou tirar o trailer fora, e vou lá lavar a caminhonete até que eles abrem aqui, a caminhonete já está suja já, e eu vou estar com os carros top aí em cima, o carro não pode estar sujo, então pega legal, mas tem que andar limpo, nome limpo, carro limpo, vida limpa e honesto, assim que a gente tem que ser, beleza? Daqui a pouco nós volto com o vídeo, pegamos para entregar o nosso último carro, é aqui no Manheim, outra vez, segunda vez que eu venho no Manheim entregar carro, entrega ele aqui, e vê se nós conseguimos lavar a caminhonete, e bora pegar os carros para nós voltar para trás, desamarrar o bichão aqui agora, descer onde eu estou aqui mesmo, dá para passar um outro carro de boa, vou descer aqui mesmo e dá-lhe pau, bora descer o bichão, virar a câmera aqui para vocês descer com o amigo? Vira de mão puxada não vai não, pronto, senhores, vidro todo sujo, esse aqui é o lugar que a gente vai fazer a expensão do carro, passa na frente dessa caminhonete aqui, para aqui, o guarda vem fazer a expensão nele, e nós vamos tirar umas fotos para a nossa segurança, e não dá problema para nós, positiva? Então moçada, chegamos aqui, funcionei lá do outro lado, esse aqui chama America's Auto Auctions, é um leilão, como se fosse o Manheim, aqui que está o Corvette, não é esse aqui, é um outro, acho que é azul, se não me engano, mas vamos sair na captura deles, tem que ir lá na frente conversar com eles, para eles poderem me dar o papel, olha o caminhonete bonito, eles vão me dar o papel, que é o Gate Pass, para poder pegar o Corvette, beleza? Só caminhonete linda, olha, Silverado, GMC Sierra, tem uma Dodge ali, sangão, está com o pneu furado, traseiro, leilão é uma foda, o leilão deixa os carros todos jogados, de qualquer maneira, sempre galera, quando vocês virem pegar a carne no leilão, vocês tiram o máximo de foto possível, para não acontecer de sair descontado no seu seguro, vamos lá, buscar esse carro, é, hoje que eu ando, hoje é que eu vou andar ajeitado, hoje eu vou andar no planeta, caçando esse Corvette, porque eles não sabem onde o carro está, o carro está aqui no leilão, ele só não sabe onde ele está, brincadeira, aí eu tenho que caçar, andar para todo lado, olha isso aqui galera, no leilão, será que ela tem quinta roda? Tem para a Gusto Neck, olha isso, roda de alumínio, mostra, se deve ser uma 2017, ou 2012, Laramie, essa parte de baixo aí, é da Laramie ou da Big Horn, seria praticamente, Laramie e Big Horn é a mesma coisa, o interior delas é o mesmo, ela é uma 2011, Laramie mesmo, aqui ó, caminhonete top, já está vendida já, quero comprar uma bicha dessa aqui para mim, para me passear, Ford para a Dodge para trabalhar, e eu passei, Fordona, dá para carregar dois carros, quem quiser comprar para carregar dois carros só, ótima caminhonete, diz que foi vendida, olha isso, Silverado, Z71, bom galera, esse é o Corvette que eu vou pegar agora, aqui em Alabama, esse está indo para Massachusetts, para o mesmo lugar que eu levei aquele, aquele branco aquele dia, esse é um Z06, 2017, já fiz a expensão nele, prontinho para pegar a estrada, bora nós colocar ele em cima do trailer, olha o interiorzão do bicho, a única coisinha que eu não gradei muito, que não é de marcha, aquele outro azul, que eu tinha tirado umas fotos dele, postei no Instagram, ele era de marcha, vamos lá, gravar esse bichão, isso aqui é brabo, caçando a saída aqui, para a próxima, passar aqui no guardinha aqui agora, é disso aí que eu estou falando galera, cuidar, manter limpo, a ferramenta que coloca o pão de cada dia na sua mesa, eu tenho maior orgulho do meu trabalho, e cuido com muito carinho da minha ferramenta, muito, muito carinho mesmo, é assim que eu queria passar, para vocês, quanto eu dedico a esse trabalho, a essa oportunidade, gosto de compartilhar com vocês, independente de qual trabalho você faz, sempre cuida com carinho, da sua ferramenta, do seu trabalho, que Deus te recompensará, da melhor forma possível. galera, mostrar uma coisa que eu fiz aqui para vocês hoje, já que eu não estava fazendo muita coisa mesmo, só respondi um monte de duas pessoas hoje, fiquei bem umas três horas respondendo algumas pessoas, quem não conseguir responder, me desculpa, a gente vai tentando nos finais de semana, mas eu coloquei essa barra de luz aqui hoje, de LED, muito legal essa luzinha de LED aqui, e ela na hora que eu engatar o ré, ela vai acender branquinha, para poder clarear a quinta roda, na hora que eu estiver engatando no trailer, eu puxei daqui, dessa luz, puxei da luz de ré daqui, só do farol, vai ficar massa demais de noite, eu também coloquei uma ali, tem uma barra também de LED, que está aqui, só que eu vou ter que arrumar um jeito de enjeitar ela, porque ela está caindo para baixo, porque o cabo lá, aquele cabo vermelho, pesando em cima dela, ela está meio que dobrando, mas de noite ela fica bonitaça, essa aqui fica tudo vermelhinha, e ali também, só que ali mais eu fiz, foi mais por causa da quinta roda, porque não tem muita claridade, é na hora de engatar durante a noite, então resolvi a instalá-la ali, para ver se eu consigo posicionar o telefone em algum lugar, e vou lá engatar o ré para vocês verem, deixa eu ver aqui, se eu consigo pôr o telefone aqui moçada, que é difícil demais, gravar, tem uma posição boa, no meio do telefone cair no chão, vou achar um lugar aqui para nós pôr, para ver se aqui dá, deve dar, mas eu acho que vai cair na hora que eu engatar o ré, aí ó, isso aqui vai clarear muito de noite, mas tem aí já uma luzinha de ré para clarear, para nós engatar a quinta roda, é isso aí, eu vou sair para comer alguma coisa agora, que eu estou morto de fome, só tomei café da manhã, igual eu falei, eu fiquei muito tempo mexendo na, mandando mensagem para algumas pessoas, aí não deu para fazer muita coisa hoje, vou tentar gravar alguma coisa hoje, provavelmente, vão ver que eu fiz uma live no YouTube, eu vou tentar, se não, é isso aí mesmo, graba está limpinha, acabei ontem, só esperando, queria ter lavado o trailer também, mas não deu, não tem lugar para lavar, sabe a gente acha um truck stop aí a fora, eu tenho medo de passar no truck stop, e arranhar um desses carros, vamos ver se vai ter como, é isso aí moçada, vamos caçar alguma coisa para comer, aí pessoal, a máquina que eu vou estar pegando agora, 2021, Corvetão, Stingray, pense, é um carro lindo, é agressivo também, a frente dele, lateral, a traseira, esse carro ficou perfeito, nem Ferrari, para bater o look desse carro, a visão que esse carro tem, o modelo dele, o interior dele, a coisa mais linda, olha aí, caramba, muito lindo esse carro, olha o interior, a coisa mais linda, é isso, vou fazer uma expansão dele agora, e nós vamos jogar ele em cima do trailer, esse aqui é a vantagem dele, esse novo, que ele tem um controle, que levanta a frente, entendeu, e a frente dele, já está um pouquinho alta, eu vou levantar a frente dele, para subir no trailer, senão não sobe não, muito lindo né, caramba, quebrou lá dessa vez, criou um corvette, muito top, tem um outro ali vermelho, eu vou tentar filmar ele, para vocês verem, olha esse laranja aqui galera, todo esporte, o mais lindo, zerado, mostrar para vocês, a parte de dentro dele, bora levar o bichão, está chovendo, mas está bom demais, espero que ele não escorregue, na hora de subir, lá na rampa, porque isso tem força demais, muita força, o nome da loja, se vocês quiserem checar, os carros que tem aqui, é isso aí moçada, já estamos carregadinhos, carinha linda, mas está pesada, doido, pesada e muito pesada, parti o caso agora, parti o Massachusetts, entregar esses carros lá, e já parti de novo, para trás, aí não para não, o bicho aqui, que é bruto, já joguei um pretinho no pneu também, para ajudar o look, para ficar bem bonitinho, e é isso aí, vamos ficando por aqui com o vídeo, vou pegar a estrada agora, qualquer coisa, eu já vou iniciar outro vídeo, talvez eu pego um pouquinho, essa parte dessa viagem aqui também, beleza? Um forte abraço para vocês, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.